A notícia é destaque na imprensa nesta sexta-feira, dia 6 de abril de 2018. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou hoje um pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, sob argumentação de ainda haver recursos a serem analisados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão na ação penal do Triplex do Guarujá, na Operação Lava Jato. O habeas corpus visa evitar a prisão imediata do ex-presidente. O pedido foi apresentado após o juiz Sérgio Moro ter determinado que Lula se apresente hoje à Polícia Federal em Curitiba, onde deverá dar início ao cumprimento da pena. A medida foi tomada após a decisão do Superior Tribunal Federal, que negou, no dia 4, um habeas corpus protocolado pela defesa do ex-presidente para mudar o entendimento firmado pelo próprio STF em 2016, quando foi autorizada a prisão após o fim dos recursos naquela instância. Na decisão, Moro explicou que, embora caiba mais um recurso contra a condenação de Lula, os chamados embargos dos embargos, a medida não poderá rever os 12 anos de pena. A defesa de Lula alega que a expedição do mandado de prisão contraria uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tomada em janeiro, que condicionaria a detenção após o fim de todos os recursos, fato que ainda não ocorreu. As informações são da Agência Brasil de Notícias. Legenda Adriana Zanotto